Meu fofo, Roberto Augusto, diga aí como é que se faz esse bolo, pode começar que eu tô indo. Vamos lá então, Cláudia, vamos fazer esse bolo agora. Só esfojar, né? Aqui em uma panela eu vou colocar uma xícara de água. Obrigada, querida. Vou colocar 100 gramas de manteiga com sal, tá? Que é pra ferver. Só pra derreter a manteiga. E 3 colheres de sopa de leite em pó. Isso é pro bolo, pra massa, tá? Pra massa? Que diferente, né? Diferente, Cláudia. Aqui eu vou fazer um leitinho com manteiga. Tá. Só pra até derreter essa manteiga. O que que tem aí então, repete. Eu tenho uma xícara de água. Uma xícara de chá de água. Isso. 100 gramas de manteiga com sal. E 3 colheres das de sopa de leite em pó. Ok. Vai anotando aí mais o nosso Insta, tem a receita após o programa, tá? Isso mesmo. Enquanto isso, na batedeira eu vou colocar 6 ovos grandes, em temperatura ambiente, nunca gelado, pra fazer bolo, tá, Cláudia? Tá. E 2 xícaras de açúcar. De açúcar. Vou bater por 10 minutos, até isso transformar nessa mistura aqui que já tá mostrando. Olha. Tá. Bem fofinha, bem levinha, tá? Isso, bateu 10 minutos, virou isso. Isso mesmo. Tá bem fofo. Aí, Cláudia, olha, como eu já deixei a panelinha já quente aqui, já tá quase levantando fervura, ó. Levantou fervura, eu vou ligar a batedeira no mínimo. Tá. E já vai acrescentar? Já. Enquanto isso, aqui, ó, eu já misturo na farinha de trigo o fermento em pó, tá? A farinha de trigo peneirada e peneira o fermento também. Sempre é importante, você falou, né? Sempre, sempre. Pra bolo, sim. Aí, com essa mistura fervente, ó, já vou apagar o fogo aqui. E é verdade que quando eu coloco leite quente, brincadeira, leite quente ou água morna, isso faz o bolo crescer mais? Faz o bolo crescer um pouco mais e deixa o bolo bem mais leve, tá? Tá. Aí, ó, no mínimo, eu vou despejar esse leite quente, olha, que na verdade é uma água com leite em pó e manteiga. E já vou juntar imediatamente a farinha com o fermento. Tem que ser rápido, viu, Cláudia? Porque se a gente bater muito aqui, ele perde a leveza. Tá. Só isso e tá pronto. Roberto, é só isso mesmo? Somente isso, tá? E você, como peneirou, por isso ela precisa ser peneirada, né? Ela precisa ser peneirada. Senão os gruminhos iam ficar, porque ele bateu muito rapidamente. Isso mesmo, olha aqui, ó. Não ficou um gruminho, olha que massa mais lisa, ó. Vem cá, você tá vestida de chefe, como você é, então vem cá, garota. Vai pegando essas coisas e levando pra mim, vai. Porque hoje tem muita comida aqui, sabe? É verdade. Ó, Lu, me ajuda aqui. Olha, Cláudia, que massa bonita. Você pega as marmitas. Esse frango frito que ele vai fazer, ele é cozido no leite, é diferente também, viu? Vocês vão gostar. Já vai pra marmitas? Já. As marmitas? Só? Tá. Marmitinha. Marmitas de marmita mesmo, ó. Tão bonitinha. Tá, bonitinha. Untada somente o fundo com... Agora, ó, veja, ele só untou... Eu esqueço que aqui tem grua, né? Chique a RedeTV. Como eu sempre trabalhei com espelho no teto, né? Nunca com grua, você não acostuma, né? É verdade. Até você acostumar, assim. Viu? Tá vendo, ó? Não tá untado do lado. Por quê, Roberto? Porque se você unta os lados da assadeira, da marmita, o bolo, no processo de crescimento, ele vai crescendo e entrando pra dentro. Por isso que o seu bolo faz aquele buraco. Viu? Por isso que o nosso bolo faz aquele buraco. Eu não sei o seu, mas o meu sempre fazia buraco. Claro. Ficava lindo lá no forno, tirava, ele fazia assim... E chupava pra dentro. Menos um pouquinho da metade da marmitinha. Vai crescer tudo isso? Vai. E você já assa na marmita, então? Eu já asso na marmita, olha aqui, olha. Menos da metade, um pouquinho. Um pouquinho, posso fazer na marmitinha descartável também. Ó, essa aqui é descartável, vou colocar aqui um pouquinho, ó. Sem untar, né? Sem untar essa, não precisa untar, e ela não gruda, tá? Nossa, pra vender é bom, hein? Qual a margem de lucro? Cláudio, a margem de lucro é uma margem muito boa, tá? Você pode ter até 100%, dependendo da marmita. E vende bem. Vende bem. Porque é muito charmosa, né? E essa aqui, ó, de fechar, vou fechar aqui que tá mostrando, ó. Vai assar sem a tampa, viu? Assa primeiro sem a tampa, depois só na hora de... O forno, como deve estar? Forno a 180 graus, pré-aquecido somente 5 minutinhos antes. Enquanto você muda para os assados e a gente continuar com a receita, eu vou dar um recado aqui, tá bom, Roberto? E compre na outra forma, porque o ultra descontão vai acabar hoje, hein? Olha pra você ver o bolo retinho, niveladinho, tá? Assado. Agora eu vou fazer furos. Vamos tirar esse leite da frente. Faço furos, bastante, com palito grosso, com qualquer coisa, ó, fura bem, porque ele tem que absorver bastante, bastante calda, tá? Vamos fazer a calda, Cláudia? Vai lá. Uma lata de leite condensado no liquidificador, tá? Ok. Uma lata de leite condensado, um vidro... Um vidro de leite de coco. Isso. O que mais, o que mais? Vou colocar... Uma lata de leite fervido. Isso, eu fervo pra durabilidade ser maior, tá, Cláudia? Tá, ferve, mas esfria. Esfria. Tá frio pra colocar lá. 100 gramas de chocolate branco, nobre, o que você quer dizer com isso? Que não é cobertura fracionada, chocolate gostosão. De verdade. De verdade. E coco ralado depois, né? Porque esse é o bolo gelado de coco na marmita. Aqui é rapidinho, Cláudia. Bateu, misturou tudo. Agora eu venho aqui, ó. Coloco bastante calda, ó. Roberto não é muito, não, porque ele vai absorver. Olha, tá fazendo até bonita. Vai absorver, vai ficar molhadinho. Olha. Você leva à geladeira e tá pronto. É, porque o Fê Fon falou que eu vi, eu comi também. Tá bem molhadinho mesmo. Já tá absorvendo, ó. Põe bastante mesmo, me deixa. Olha, esse já absorveu. Aí você vem com coco. Agora que voltaram as aulas, aniversário de criança, é bom a mãe fazer. E tem umas marmitinhas menores ainda, né? Tem, tem. Muito bonitinhas, assim, ó, gente. De alumínio, mas pequenininha, assim, fofas. Pra você fazer a festinha do seu filho lá na escola. Tampa, leva à geladeira. Embala como você quiser, decora como você quiser. Na geladeira, quanto tempo? A durabilidade dele? Cinco? Não, não. Coloco na geladeira pra ele ficar bom pra comer. Minimum uma hora, é. Quantos dias? Cinco dias a durabilidade dele. Agora, olha que bacana, ó. Você, aqui, enquanto você dá uma arrumada aí, Rô, eu vou mostrar. Olha que bonitinha a sugestão, assim, ó. Colher de pau, uma florzinha, um paninho, né? Uma trouxinha. E dá pra fazer com esses daqui também, ó. Com a embalagem descartável. Não é bacana? Muito legal e vende bem. Eu acho que eu vou pro intervalo, pode ser ou não? Você que tá assistindo o nosso programa sabia que o leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira? A produção, Roberto Augusto, é em torno de 33,6 bilhões, bilhões de litros anuais. Que beleza. Parabéns, né? A agropecuária brasileira. É muito leite. Com leite você vai fazer o que hoje? Com leite a gente faz bolo, a gente faz até frango. Então, vamos fazer frango. Vamos lá. E não é frango de leite, é um frango no leite. Isso, isso mesmo. Aqui, Cló, na panela eu estou colocando coxas de frango, tá? Vou colocar o leite. Atenção, lanchonetes, essa é boa pra vender, hein? Esse é cozido no leite. Para pegar a receita, você entra no Instagram do Vou Te Contar, tá? Arroba, programa Vou Te Contar. O meu Instagram é arroba, Claudete Troiano, underline, oficial. E o seu, Roberto? O meu é arroba, Roberto Augusto Culinária. Coloquei leite, sal, pimenta, duas folhinhas de louro e dois tabletes de caldo de galinha. E por que esse frango é feito no leite? Esse frango é feito no leite, Cló, que o leite vai... e o alho, tá? Estou colocando aqui. Ah, é alho, é muito... É, está moidinho. Esse aqui eu pedi pra moer, mas pode ser picado, tá? O leite vai dar uma maciez maior no nosso frango, tá? Ok. Bom, eu vou falar isso daí, que eu acho que é muito importante eu falar isso. Esse daqui, esse é o do cozido, né? Isso, isso. Lá dentro tem um quilo e meio de coxas de frango, sal e pimenta, dois tabletes de caldo de galinha, quatro dentes de alho amassados, moídos, um litro de leite integral, que precisa dessa gordura. Quanto tempo vai ficar lá? Ele vai, após levantar totalmente a fervura, 15 minutos. Ok. Aí eu vou retirar ele, eu vou escorrer do leite, olha, eu vou deixar ele esfriar. Tá. Agora eu vou fazer a mistura das farinhas. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de rosca, que é a farinha de pão que eu gosto, tá? Tá, que é mais curinha, né? Coloco um pouquinho de orégano, uma caprichada mesmo, ó. E páprica. Páprica picante? A que você quiser, picante ou doce, um pouquinho de sal. Uhum. E já tenho a farinha temperada pra empanar. E por que você fez essa farinha misturada? Ah, pra ficar, pra dar uma crocância maior. Porque se você passar só na farinha de rosca, não fica. E na de trigo também não. Quando você une as duas... E qual a diferença de ter cozido o frango no leite? Se você empanar o frango sem cozer, ele vai ficar crudo por dentro. Sim, mas por que o leite? O sabor do leite e a maciez na carne vai diferenciar da água. Aqui ele já tá, ó, cozido. Mostra aqui, Rê. Vem, Rê. Vem de boca! Olha aqui, ó. É a nossa câmera. Tá vendo aqui? Roqueiro, câmera roqueiro. Aqui ele ficou íntegro, né? Isso, é. E ficou macio ao mesmo ponto. Macio, você vai ver como ele fica suculento. Mas é o leite, tá? Que proporciona... Você não passa no ovo? Eu passo. Eu tô... Cláudia, eu tô meio, né? Querendo correr, mas... Correr. É. Dá pra fazer culinária corrida. Ovo batido. Aqui eu tenho três ovos com meia xícara de leite. Eu voltei pra cá, vamos fazer bonitinho. Tá. Passa no ovo, três ovos. Com leite também, pra render mais, né? Com leite, pra render mais, pra afinar esse ovo. Você põe em sal, ó, aqui? Uma pitadinha, sempre, em tudo. Aí, Cláudia, aqui com as mãos mesmo, olha, eu pego... E a páprica dá uma corzinha, né? A páprica dá uma corzinha. E a gente vem aqui pro nosso óleo quente. E tu, Cláudia, olha que bonito, ó. Mais um pouquinho, pra ficar bem douradinho. Nossa, tá bonitinho mesmo. Olha. Que lindo, hein? Tá vendo? Eu já vou tirar. Tira pra gente ver. Você fez uma salada com batata, né? Isso, é uma salada de batata. Viu, Cláudia? Pra acompanhar. Pra acompanhar. E tá pronto aqui. E tá pronto. Eu posso pegar um desse? Pode, claro. Porque frango... Frango, você come assim, ó. Dá pra você falar tchau lá, que eu vou dar uma dentada? Falo, claro. Amanhã tem mais, tchau, Brasil. Amanhã tem mais, tchau. E a receita de amanhã é muito boa. A gente te espera, tá? Beijo, obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau, viu? Bem macio, né, Cláudia? Bem suculento, né? Bem gostoso, viu? Ah, que bom. Vou te comer, coxona. Hum... Tchau, tchau.